Já imaginou um trabalho feito em sala de aula que pudesse beneficiar muita gente? Duas estudantes de uma cidade paulista tiveram a ideia de oferecer oportunidade para quem precisa. A reportagem que você vê agora mostra como uma boa ideia, aliada à vontade, tem tudo para dar certo. Realizar sonhos era o que as amigas do interior de São Paulo desejavam quando idealizaram o trabalho de conclusão do curso técnico em administração. Só não contavam com o que aconteceu, um crescimento acelerado do projeto. O olhar social de cada uma para a boa ação começou na internet, em que hoje qualquer pessoa pode escolher um modelo ideal para o óculos. Se trouxer a receita médica, leva a armação sem custo e ainda ganha desconto na lente. Entre tantas doações, a primeira não sai da memória. A coordenação veio nos procurar e falou, olha, tem um aluno que ele está precisando, vocês já podem fazer doações? E ele ia só com a lente para a escola e a gente conseguiu depois dar uma armação para ele. A vontade de fazer a diferença recebeu reconhecimento. Foi primeiro lugar na feira de tecnologia do estado de São Paulo e alcançou respeito. Eu fiquei muito orgulhosa de todas desenvolverem o projeto, especialmente delas que estão continuando. Na escola lá, a pessoa fala que eu só saio babando, né? O olhar de ajuda ao próximo começou há um ano. De lá para cá, mais de 50 pessoas receberam uma armação praticamente nova, de graça. A ideia se multiplicou ainda mais porque muitas pessoas se sentiram motivadas a doar as que tinham em casa e que não usavam mais. Transformando assim uma pequena ação social em uma grande corrente de solidariedade. Renata chegou para escolher a sua, mas também quer doar as que deixou de usar. Eu estou no momento desempregada, como que eu vou lá pagar tal valor numa armação agora? E tem outras pessoas que às vezes estão trabalhando, mas não tem condições nenhuma de comprar uma armação legal. Multiplicação de amor que emociona. A gente vê que não precisa você ter uma formação, sabe? Você ter dinheiro para ajudar uma pessoa. E mesmo a gente ainda não tinha feito tanta divulgação para doar uma armação, a gente já conseguiu ajudar muitas pessoas. Nessa rotina do bem, cada dia sempre vai significar um novo começo. Tem muitas pessoas sendo atendidas pelos projetos. É muito interessante, nos motiva a continuar sempre mais.